Yo, fala aí rapaziada, esse título que vocês viram aí não é clickbait, realmente eu tô não conseguindo jogar Roblox. Aí você fala, não, mas o que aconteceu? Você desanimou? Não, basicamente tá dando um erro no jogo o tempo todo, é sério, eu vou tentar abrir, sei lá, mano, eu vou abrir um jogo aqui, se eu conseguir entrar nele, vocês vão ver como que eu vou ficar lagado, velho. Por algum motivo eu fico lagado demais, mano, no jogo do Roblox, e é só no Roblox, velho, minha net tá normal, eu vou jogar outro jogo e fica normal, olha, 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 mano, a lerdeza que fica pra eu abrir qualquer coisa no Roblox, tá ligado? E quando eu abro, mano, muitas vezes dá, olha esse erro aqui, velho, can't join play, sei lá o que, mano, sempre tá dando esse bagulho, e eu não faço a menor ideia de como eu posso resolver esse negócio. Eu tô tentando ir atrás, tentando falar com o pessoal pra ver como resolve, eu já reiniciei meu computador 58 vezes, já fiz um monte de coisa, mas não funciona, cara. E é só no Roblox, é só no Roblox, juro pra vocês, é só no Roblox. Eu vou jogar, sei lá, outro jogo que eu tenho que ir no meu PC, eu vou jogar logo, vou voltar a funcionar normal, mas no Roblox tá lagado, velho. E as duas contas que eu tenho, tá dando esse problema, eu não sei o que tá acontecendo, mas é só no Roblox, eu vou tentar ver depois, então, se hoje não tiver mais um vídeo, é por isso, eu espero que vocês entendam. Caso vocês sejam algum anjo milagroso e saibam como resolver isso, por favor, comente aí que eu vou adorar saber. Então, é isso, velho, basicamente o vídeo é isso, se não tiver vídeo hoje é por causa disso. Basicamente é isso, rapaziada, foi mal de, não sei se vou conseguir trazer a gameplay, mas é isso aí, manos. Até a próxima, provavelmente hoje ainda que eu volto com mais um vídeo, eu vou tentar consertar, então é isso aí, velho, é nóis. Valeu, falou aí, tchau, fui!